Meu nome é Isleine. Meu nome é Eliakim e a gente vem aqui hoje gravar o vídeo da disciplina Fisioquímica 3 do professor Márcio. Então o experimento é chamado leite psicodélico e a gente vai utilizar detergente, leite integral com 3% de gordura, um recipiente de vidro, e quatro corantes de diferentes cores e também com tolácteo. Então a gente vai começar o experimento. A gente vai primeiramente colocar o leite dentro do recipiente de vidro. E vamos colocar as quatro corantes dentro, em diferentes lojas. Agora a gente vai aproximar mais para ver o que vai acontecer quando a gente pingar o detergente no corante. A gente vai utilizar o cotonete também para ver qual que é o fenômeno que a gente vai ter. Então a gente percebe que todas as cores se misturam quando a gente utiliza o detergente no leite. E a gente vai explicar o que acontece logo mais. O efeito vício ocorre porque o detergente dissolve a mistura de leite e corante. O leite é uma mistura de várias substâncias, principalmente água e gordura. No entanto, o leite que compramos para consumir é homogenizado, o que significa que por meio de processos industriais a gordura do leite passa por um furo muito pequeno que quebra os glóbulos de gordura, tornando-os minúsculos e fazendo com que fique em suspensão no leite. Assim, os corantes não se misturam no leite por causa de sua gordura. Mas o detergente é um agente tensoativo que é capaz de quebrar essa tensão superficial que impede o corante dissolver no leite. Essa ação do detergente pode ser entendida no processo de retirada da gordura das louças. O detergente é constituído por moléculas com longas cadeias carbônicas, apolares e uma extremidade polar. Visto que possui uma parte apolar e uma polar, o detergente é capaz de interagir tanto com gordura como com a água. A extremidade polar interage com a água e a cadeia longa apolar interage com a gordura, formando pequenos glóbulos chamados micelas. Nas micelas, a parte apolar fica voltada para a parte interna do glóbulo, em contato com a gordura, e a parte polar fica voltada para a parte do exterior, em contato com a água. Desta forma, quando se arrastam, as micelas do detergente removem-se tanto como na gordura, junto como na água, pois ela estará aprisionada na região central da micela. Um fenômeno similar ocorre com o leite e o corante, sendo que o detergente quebra a tensão superficial existente no leite e começa a misturar loucamente. Obrigada por ajudar. Você fez bolinhas que dá. Que massa. Você viu essas bolinhas? As bolinhas? Sim. Vamos ver. 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 Aplausos